Mano, eu liberei a camuflagem, platina, caralho, será que vai liberar o damasco? Tá aparecendo platina infinito, velho, damasco, puta que pariu, puta que pariu, liberou o damasco, puta que pariu, liberou o damasco, velho, caralho, liberou o damasco, tá aparecendo infinito isso aqui, velho. Meu Deus do céu, mano. Finalmente, caralho. Ai meu pau, tá duro. Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o corpo, trazendo mais um vídeo. Irmãos, demorou, mas finalmente arrumaram a damasco, né? Olha só essa bagaça aqui na minha mão. Então, cara, achei a camuflagem muito bonita, muito bonita mesmo. Ela realmente destaca bastante, coisa que a platina não faz, né? Eu sei lá, eu vou pôr o título do vídeo como a primeira do Brasil, né? Porque, cara, já tem mais de duas semanas que eu peguei essa bagaça e tô esperando os caras desbugarem. Vocês viram a minha reação aí no início do vídeo? Eu nem sabia que tinha desbugado, porque não teve update nenhum. Então, é isso aí. Eu espero que vocês gostem desse vídeo aqui. Ele não vai ser um vídeo mostrando todas as armas do jogo. Eu vou mostrar só as classes que eu uso aqui. Basicamente, pra vocês terem uma noção. Mas, cara, escreve aí pra mim a arma que você quer ver no próximo vídeo de camuflagem. Que eu vou trazer as armas mais pedidas. Tipo M4. É... Sei lá. Essas armas que vocês curtem aí, 725. Eu vou mostrar uma 725 nesse aqui. Que eu já tô com uma aqui. Aí eu vou mostrar pra vocês. Mas, coloca aí as armas que vocês querem ver. Que eu vou trazer, beleza? Mano, olha isso aqui, véi. Olha isso aqui, véi. Me fala, se não é... Olha isso aqui, mano. Pelo amor de Deus. É a melhor camuflagem do jogo. Disparado. Melhor camuflagem disparado. Mostrar HDR aqui pra vocês, ó. Linda também, ó. Muito linda. Mano, pelo amor de Deus. Ó, a X-50. Esse mapa aqui é ótimo pra mostrar camuflagem, inclusive. É um mapinha muito bom. Eu vou trazer o resto dos vídeos de dica, né? Faltam alguns vídeos aí. Bazuca. Essas paradas assim. Mas, cara. Finalmente, né, véi? Eu tava extremamente decepcionado com esse jogo. Porque mais de mês pra arrumar esse problema. Tava foda, véi. Se os caras fossem demorar mais um mês, eu ia desistir. Eu ia parar de jogar. Mas agora que arrumaram... Vou até voltar a jogar um pouquinho. Cara, olha isso. Mano. Pelo amor de Deus, cara. Olha essa camuflagem, velho. Meu Deus. Olha. Não. Cê é louco, cara. É linda demais, mano. Vamos ver o que mais que eu tenho aqui. Car sem mira e 725. Ah, tem a... A sniperzinha aqui, ó. Carabina. Mas, cara. Esse vídeo é só pra mostrar a camuflagem mesmo. Pra vocês terem uma noção de como é que é. Às vezes vocês acham que vale a pena ou não. Eu... Eu... Tô achando que vale, viu? Rapaz, esse bagulho é muito bonito, véi. Muito bonito. Pra mim tá sendo a camuflagem mais bonita aí, ó. Ela tem uns... Uns... Uns efeitos muito doidos, assim. Dependendo da luz que toma. E a última arma que eu tenho pra mostrar aqui é a 725. Então, bora mostrar ela aqui. Sei que vocês curtem, né? Seus campeiros. Seus camperinhos. Olha só, mano. Que negócio bonito, cara. Tem arma que quando você mira fica mais bonita ainda, ó. Dá uns brilhosão fudido. Mas, cara. Linda. Linda essa camuflagem. Comenta aí pra mim o que vocês acharam. Finalmente consegui fazer esse vídeo, não é mesmo? Demorou demais, mano. Tava muito querendo fazer esse vídeo. Achei que eles iam ser feitos na terça-feira. Quando eles atualizaram o jogo. Mas não foi o caso, né? Mas tá de boa. Pegamos aí a camuflagem. Agora eu vou... Trazer outras parades aqui no canal. Trazer umas gameplay foda. Tem umas gameplay muito foda pra postar. Chutehouse, né? Infelizmente tiraram. Eu espero que eles voltem. Mas... É isso aí, galera. Tamo junto. Comentem pra mim o que vocês acharam. Valeu. Falou. E fui. E fui.